Esse é o DJ Lenilson Tempo passou e você não está mais aqui Puxei no fundamento, a saudade bateu Seu nome tatuado sempre me faz refletir Escrevendo essa letra a lágrima desceu Sei que é impossível de você me escutar Mas essa carta escrevi pensando em você Sei que no sonho às vezes você vem me visitar Então eu boto fé que você pode ler Todo dia peço a Deus pra te iluminar Pra guiar os seus passos nessa escuridão No tempo às vezes dá até vontade de voltar E no porta-retratos só há recordação No dia 2 de novembro a visita não falta Levar aquelas flor azul que você tanta adorava A vida é foda e às vezes deixa marca Parece até que você vai lá e eu sempre arrepiava A família toda ainda sente sua falta Lembrei do tempo de infância, brincava comigo As menina tá tudo grande, o tempo passa E a Sabrina carrega contigo seu sorriso A Samantinha curiosa sempre quis te ver A Sara mandou um abraço e aquele salvão Viri mexe na rua, me perguntam de você O coração aperta, você não tem noção Mas Deus é mais e nada acontece por acaso Muita coisa mudou, mas tinha que mudar O que não muda é que eu ainda tô casado Hoje mais consciente, cabeça no lugar O Kaique já tá grandão e até casou Responsabilidade sempre foi o ponto forte Kaká tá igual vinho, o tempo ajudou Tá muito lindo e segue educando seus fiote Agora é dois, Samuel e Gabi A família só tá crescendo satisfação A liberdade cantou, o Amon tá aqui Até casou também e hoje tá firmão O meu pai se entristece quando fala seu nome Essa ferida parece que não vai cicatrizar Lembrança boa sempre volta e nunca some Nós tudo junto sentado zoando lá no bar A minha mãe sentiu demais quando você foi E toda noite pede a Deus pra te proteger E se pudesse dizer ao menos uma coisa Ela diria, Drica eu amo você O meu pai se entristece quando fala seu nome Essa ferida parece que não vai cicatrizar Lembrança boa sempre volta e nunca some Nós tudo junto sentado zoando lá no bar A minha mãe sentiu demais quando você foi E toda noite pede a Deus pra te proteger E se pudesse dizer ao menos uma coisa Ela diria, Drica eu amo você Ela diria, Drica eu amo você E se pudesse dizer ao menos uma coisa Ela diria, Drica eu amo você Ela diria, Drica eu amo você E se pudesse dizer ao menos uma coisa Ela diria, Drica eu amo você Quando o PH chega lá no YouTube Eu me fudei Ela diria, Drica eu amo você Ela diria, Drica eu amo você Ela diria, Drica eu amo você Obrigado.